Eu quero estar lá Quando tu Tiveres de olhar para trás Sempre quero ouvir Aquilo que guardaste para dizer no fim Eu não Te posso dar Aquilo que nunca tive de ti Mas não Te vou me engarar Ou me dito as ruídas que deixaste em mim Eu não sei se senta Eu escutei E tem que ganhar um erro de Nosso more é um combate 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 Obrigado.